O Espírito Santo Alegra meu coração Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti, Senhor Segura nas minhas mãos Alegra meu coração Preciso de Ti Preciso de Ti Nas lutas, nas ambições O Senhor vem me socorrer O Teu amor é tão grande Que me sustenta e me dá força pra viver Senhor Não me deixe Sem o Senhor eu não sou nada Não posso seguir a caminhada Só o Senhor pode me ajudar Seguir por essa estrada Preciso de Ti, Senhor Segura nas minhas mãos Alegra meu coração Alegra meu coração Preciso de Ti 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 Obrigado.